Então salve rapaziada que chegou no canal do Sanol Antes de começar o vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Agora sim, vamos embora pro vídeo Sem perder tempo, sabe o que você faz? Calma, ó 1, calma, calma, calma Cadê? Agora vai começar Calma, se inscreve aqui 1, 2, 3, 4, 5 Vê se não pegou o matelário Oxi Não funcionou no seu não, mamão Mas é assim o bug que eu aprendi Olha aqui Olha aqui Filho de rapariga Me trolou bonito Filho de rapariga Meu Que desgraçado, velho Ele entrou no jogo Tirou o carro da garagem Que desgraça Meu mano Meu mano Meu mano Meus mano Alô, meus mano Alô, meus mano Filho de rapariga Filho de rapariga Obrigado.